Oi, tudo bem? Eu sou o Otário! E hoje vamos falar sobre os parasitas. Pois é, os parasitas que sugam o nosso dinheiro. Não é possível que um simples deputado federal ou senador, os quais trabalham basicamente apenas 3 dias por semana, ganhem mais de 33 mil reais por mês. E se não bastasse esses super salários, eles ainda contam com generosos benefícios, que basicamente duplicam esses valores. Como o cotão, que pode chegar a 40 mil reais por mês dependendo do estado de origem parlamentar. E é utilizado para cobrir despesas como passagens aéreas, aluguel de automóveis, alimentação, serviços postais, telefonia, combustíveis lubrificantes, consultorias, propagandas, aluguel de imóvel e demais despesas de escritórios políticos, assinatura de jornais e revistas, além de serviços de TV, internet e até segurança particular. Pois é, enquanto a população sofre com a criminalidade nas ruas, esses c**** podem passear por aí sem medo, protegidos por seus seguranças particulares pagos com o nosso dinheiro. Além disso, também contam com reembolso total e ilimitado nos melhores hospitais do Brasil, de qualquer serviço médico que não puder ser prestado pelo departamento médico da câmara em Brasília. Tá de c****, né? Vai pro SUS, filha da c****. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro que ganha em média cerca de 2.200 reais por mês é obrigado a fazer malabarismo com suas contas para conseguir pagar todos esses gastos utilizando apenas o seu próprio salário. O quê? Tá pensando que é só isso? Deputados federais contam com uma verba de gabinete para pagar até 25 funcionários, que chegam a um valor total de mais de 92 mil reais por mês. Sendo que esses funcionários nem precisam ser servidores públicos e são escolhidos diretamente por cada um dos deputados. Ou seja, cada parasita desses ainda é responsável por criar uma rede contendo outros 25 parasitas para sugarem ainda mais nosso suado dinheiro. Num... Por que esses vagabundos necessitam de tantos funcionários e tantas mordomias assim? Somando seus salários, auxílios e demais verbas, cada deputado custa em média 147 mil reais aos cofres públicos todos os meses. Ou seja, por ano, cada um desses filhas da c**** custam cerca de 2 milhões de reais dos nossos impostos. Esses indivíduos foram eleitos para administrar as riquezas do país para o povo? Ou para se enriquecerem às custas do povo? Existe uma frase do ex-presidente uruguaio José Mujica que resume bem essa situação. Há pessoas que adoram dinheiro e se metem na política. Se adoram tanto dinheiro que se metam então no comércio, na indústria ou que façam o que quiserem. Não é pecado. Mas a política é para servir ao povo. E antes que apareça alguém defendendo esses gastos surreais dos parlamentares, existem alguns raros exemplos a serem seguidos. Como é o caso do senador José Antônio Reguffe, que está mostrando que é possível trabalhar de forma correta gastando-se menos dinheiro público. Só para vocês terem uma ideia, ele abdicou em caráter irrevogável do plano de saúde, que é inclusive vitalício e que paga todas as despesas médicas e odontológicas dos senadores e familiares até a morte do senador titular. Além disso, zerou os gastos com verba indenizatória e passagens aéreas. Reduziu os gastos do gabinete para menos da metade do que um senador tem direito, diminuindo o total de assessores de 55 para 12. E assim como fez na época em que era deputado federal, abdicou do auxílio moradia. Ou seja, sozinho ele vai gerar uma economia direta aos cofres públicos de mais de 16,7 milhões de reais ao longo do seu mandato. Sem contar as economias indiretas, como 1 terço de férias dos assessores não contratados, encargos sociais e por aí vai. Aliás, nas palavras do próprio senador, se os colegas fizessem a mesma coisa, economizaríamos mais de 1 bilhão de reais dos impostos pagos pela população. Pois é, se todos os outros 80 senadores seguissem esse exemplo, a economia aos cofres públicos seria superior a 1,3 bilhão de reais nos próximos 8 anos. E isso é só no senado. Agora imagine se isso também fosse feito pelos 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais e mais de 60 mil vereadores. Lembrando que em muitos países sérios, vereador nem recebe salário. E aí, imaginou? Pois é, mas isso só será possível se começarmos a fazer pressão nesses parasitas. Exigindo o fim da CEAP, redução de 80% nos salários e fim de auxílios e benefícios como plano de saúde particular, passagens aéreas, segurança privada, aluguel de automóveis, faro de combustível e muito mais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com os contatos de todos os senadores e deputados, para que as pessoas possam ligar, mandar um e-mail ou mesmo ir pessoalmente até a Câmara e fazer a seguinte pergunta para eles. E aí, nobre parlamentar, vai seguir o exemplo do senador Regurfi e fazer cortes no seu orçamento para ajudar o país? Vamos ver o que esses p****** vão responder. Buh!